Música Vem pra morar, você vai pra morar Hoje está cheio de achar Não, 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 não Não, 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 não Se não for em seus mãos Vem cá, não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É isso aí, é isso aí, é isso aí, a galera, a gente vai dizer, beleza? É isso aí, vamos fazer nada pra vocês aí, então. Vamos ver o Gabriel, ó. Vou ficar aqui. Senhor! 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 O que é isso?